Caraca, mano, tô louco Ai, caraca, eu acho que você tá precisando Chapegue também Eu lembrei da minha infância, cara Mano, qual o nome da cara buscar? Gente, eu pedi, velho De olhos vermelhos, fumei um verdinho Você tá gostoso, bato e tua amiguinha Sou muito safada, rebolo gostoso E na sua pica, ah, você tá de novo Eu sento, eu sento, eu quico, eu quico Eu rebolo e sento de novo Eu sento, eu sento, eu quico, eu quico Eu rebolo e sento de novo Eu vou sentando e rebolando Só pra tu gozar gostoso Seu gostoso Seu gostoso Nóis é as menina Que os bandido gosta Nóis é as menina Que os bandido gosta Kiko de frente, Kiko de lado Kiko de quatro e Kiko de costa Kiko de frente, Kiko de lado, Kiko de quatro e Kiko de costa Nós é as menina que os bandido gosta Nós é as menina que os bandido gosta Kiko de frente, Kiko de lado, Kiko de quatro e Kiko de costa Kiko de frente, Kiko de lado, Kiko de quatro e Kiko de costa Os bandidos são minha quebrada no blix, seu absurdo, seu parado Só faixa rosa, mandra com a treinada, cê sabe minha pula é bem disputada Joga bala no meu copo, que nasce Kiko a noite toda Sou gostosa, sou gulasa, bata tudo na minha boca Joga bala no meu copo, que nasce Kiko a noite toda Sou gostosa, sou gulasa, bata tudo na minha boca Chirrou o caralho, tô chato Kiko de frente, Kiko de frente, Kiko de lado, Kiko de lado Eu sento gostoso, rebolo demais Tão grande essa rola, enfia bem fundo, bem na minha tcheca Não sei Dou pra todo mundo Tchau 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 Tchau